O Grupo Comeri é um dos mais conceituados na comercialização de veículos aqui da Baixada Santista. São 20 anos de atuação e que recentemente incorporou também ao seu portfólio a marca Suzuki Motors. E para saber um pouco mais a respeito dessa estratégia, dos planos de negócio da empresa, a gente vai bater um papo com o Gustavo Manzi, diretor, para conhecer um pouco mais a respeito disso. O Grupo Comeri está no mercado há 40 anos, no mercado automotivo, na Baixada já há 19 anos. E esses 19 anos nós somos top of mind na Baixada, sempre com a Volkswagen e Nissan. E temos o JK Seguros e o Consórcio também. E a gente queria atingir um público maior, apesar de sermos o grupo desde esse tempo todo que mais vende veículos na Baixada Santista, a gente queria atingir um público maior. Então foi quando nós pensamos nas motos, nesse mundo novo para nós, que a gente está acostumado com o veículo, né? Mas que a gente poderia atingir um número maior e dar mais condições para o público da Baixada. A gente tinha aqui uma, duas marcas, três marcas, e com o crescimento da Suzuki, do pessoal da J. Toledo, com a Raul Juic, das cilindradas menores, a Zontes agora que está chegando com a média cilindrada e a Suzuki, né? Então a gente uniu forças do maior grupo automotivo da Baixada com a Suzuki agora, com esse investimento todo, com todas essas motos bem tecnológicas, muito legais, né? Então nós estamos colocando toda a nossa força. Nós começamos já, inauguramos Peruíbe, inauguramos o Guarujá, que vocês estão vendo aqui, essa loja linda. E nós já vamos abrir, temos também uma loja do shopping, no Shopping Litoral Plaza, na Praia Grande, que está um sucesso. Nós já vamos abrir agora Santos, São Vicente e Praia Grande também é uma loja na cidade, além da loja do shopping. Então nós estamos todos empolgados, já estamos começando a vender bem, estamos aí há três, quatro meses agora aqui, né? Mas nós vamos, nós estamos com força total. Guga, diz para mim, como é que é o pós-venda do Grupo Comerir? Como é que funciona o pós-venda? Eu sempre ouvi falar muito bem em relação aos automóveis. E aí, para as motocicletas, já estão preparados? Sim, nós estamos muito preparados, isso foi uma preocupação muito grande nossa. Todas as lojas com oficina super montada, todas as, o ferramental geral, fizemos um investimento grande de peças. Principalmente aquelas peças, né? Aquele tombo, aquela coisa. E a gente tem muita peça. A J. Atolê também não falta peça, é coisa de dois, três dias, está na loja se precisar. O nosso investimento está muito alto. Sem falar que como nós temos loja na Baixada inteira, a gente tem nossas plataformas o tempo inteiro transitando, buscando moto, buscando carro. Então a gente, para fazer esse serviço e precisar, porque a gente, além de estar nas maiores cidades da Baixada, Guarujá, Peruíbe, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, também tem outras cidades. Tem o pessoal um pouco para lá de Peruíbe, tem aqui para Bertioga. Então a gente está muito à vontade para entregar as motos, para buscar, para fazer revisão, para levar de volta. Então a gente está com uma estrutura muito grande para atender principalmente o pessoal de pós-vendas. A gente entende que o grupo Comerite tem uma força muito grande, é um grupo que tem uma credibilidade imensa, principalmente nos carros. Mas a gente quer passar a mesma credibilidade, a mesma força para todos os motociclistas. Ficar à vontade, tranquilo para comprar sua Raujui, sua Zonti, sua Suzuki, vai ter tranquilamente todo o pós-venda, todo o suporte necessário para ele poder rodar tranquilo. E para saber informações sobre as outras lojas que ficam aqui na Baixada Santista, basta você acessar comerimotos.com.br. Obrigado. Obrigado.